Se você ainda joga Splatoon 1 ou os jogos de Pokémon, tipo Pokémon Mega Rubi, Alfa Safira ou até mesmo Sun and Moon, a Nintendo infelizmente vai impedir você de jogar online a partir do início do mês de abril de 2024. Isso meio que já era previsto, porém não com essa velocidade toda. Pra todos os efeitos, eu gostaria de pedir pra vocês pra deixarem um like e se inscrever aqui no canal. Mano, apenas 5% das pessoas que assistem o canal são inscritas aqui. Eu gostaria de pedir pra você a sua ajuda, o like também ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E eu vou tentar cobrir o máximo possível, o mais rápido possível, todas as informações sobre Nintendo que a gente tiver. E vocês podem contar comigo pra fazer isso com a maior velocidade possível, beleza? Então vamos lá, eu vou ler aqui no portal Project N a notícia na íntegra e falar pra vocês o que é que dá pra fazer agora antes que tudo isso aconteça e você perca os seus jogos pra jogar como quiser. Aqui no portal Project N a gente vê que os serviços online para jogos de Nintendo 3DS e Wii U serão fechados em 2024. Então a gente tem aqui que a Nintendo anunciou esta manhã, 4 de outubro, que os serviços online para jogos de Nintendo 3DS e Wii U serão encerrados para essas duas plataformas, o que significa que não haverá mais partidas online pra Mario Kart 7 no Nintendo 3DS e o original Splatoon no Wii U, entre outros. A Nintendo ainda não anunciou uma data específica, mas o serviço online está previsto para terminar no início de 2024, no início de abril de 2024. O anúncio foi feito em um tweet abaixo e em uma atualização no site de suporte da Nintendo, onde a empresa agradeceu aos seus jogadores por usarem seus hardwares, mas confirmou que o encerramento está a apenas 6 meses de distância. No início de abril de 2024, o jogo online e todas as funcionalidades que usam a comunicação online serão encerradas para os softwares de Nintendo 3DS e Wii U. Nesse post, isso também inclui as partidas cooperativas online, os rankings na internet e a distribuição de dados. A Nintendo também falou, por favor, note que se ocorrer um evento específico que dificulte a continuação dos serviços online para os softwares de Nintendo 3DS e Wii U, podemos ter que encerrar os serviços antes do planejado. E acrescentou, dizendo que agradecemos sinceramente aos jogadores por usarem os serviços online dos softwares de Nintendo 3DS e Wii U por um longo período de tempo e pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Mano, vamos ser sinceros, tá? O Nintendo 3DS, ele morreu, assim, deixou de ser fabricado há pouco mais de que, mano. Mano, ainda vende Nintendo 3DS no Japão, tá ligado? Mas ele parou se foi fabricado, se não me engano, em 2018 ou foi em 2019, que ele parou mesmo a fabricação dele. Mas ainda vende em lojas oficiais e tal, lojas licenciadas da Nintendo. Ainda vende Nintendo 3DS, mano. Ainda tem ranking de Nintendo 3DS, que inclusive chegou a ser muito próximo à quantidade de vendas do Xbox Series S e Xbox One, que são, mano, são bem mais recentes. São videogames de mesa, tecnicamente melhores, com várias aspas. E a Nintendo simplesmente vai jogar no lixo, assim, um videogame que ainda é muito utilizado, sabe? Eu acho que é meio cruel isso aí. Isso pode significar um monte de coisa, inclusive, que eles estão preparando esses servidores que estavam delimitando a expansão deles pro novo console e segurando eles ali nas plataformas mais antigas, né? Uma vez que eles têm trabalhado muito nos servidores pra Nintendo Switch e esses servidores são horríveis, vamos ser sinceros. Servidores da Nintendo pra Nintendo Switch, eu acho que só funciona bem 100% hoje, né? Tá funcionando... O Mario Kart 8, o Deluxe, sempre funcionou muito bem, tá? Mas o Splatoon 3, mano, foi uma negação por muito tempo. Tava aí sem conseguir encontrar a partida, a galera... Mano, foi meio que bagunçada essa brincadeira aí, tá? A Nintendo fechar essas lojas, né? Agora, em 2023, ela tinha fechado essas lojas do Nintendo Wii U, do Nintendo 3DS, você não conseguia... Você não consegue mais comprar as coisas lá. Ela simplesmente corta as nossas pernas e deixa a gente meio que receoso do que pode acontecer com o Nintendo Switch A partir do momento que ele for descontinuado, que ele parar de ser fabricado, né? Quem garante, mano, que a Nintendo vai manter o suporte, a gente vai conseguir jogar todos os jogos incríveis que ela lançou no Nintendo Switch Exclusivamente online e, mano, a gente simplesmente não puder mais jogar em multiplayer, tá ligado? É meio estranho. Eu acredito que a Nintendo deveria ter um plano mais inteligente pra que essa sensação de abandono não seja tão grande, né? A não ser, claro, que ela tenha um belo plano, né? Pra aportar esses jogos nos consoles mais recentes. Mas a gente sabe, não tem Splatoon 1 pra Nintendo Switch, tá ligado? Tem Splatoon 2, que inclusive, mano, não duvido nada de ele daqui a pouco virar história. E aí, a gente já entra em outra situação. Mario Strikers Battle League, Nintendo Switch Sports, Mario Party, Mario Party Superstars, são jogos que são muito bons pra jogar online. São jogos, tipo, o Mario Strikers Battle League, ele também teve muito problema no lançamento, mas depois foram corrigidos. O jogo tá muito bem hoje, tá rodando perfeitamente bem. Mas aí, mano, você gastou 300 reais no jogo há um ano atrás só. Um ano? Não sei contar mais. Você gastou 300 reais e o jogo simplesmente vai parar de funcionar, mano. Você não vai poder baixar o jogo de novo se você comprou digital. Então, mano, compra a mídia física. Sempre que você gostar muito do jogo, gostar muito do conteúdo dele, compra a mídia física pra você ter na sua coleção o jogo e não ficar dependendo de servidor. E, mano, jogo multiplayer que, infelizmente, a gente tem um multiplayer local decente. E é isso, não tem muito... Mano, não tenho bons olhos pra esse tipo de ação, tá ligado? Eu acho meio cruel demais. É muito pouco tempo, um gap muito pouco pra você entender que, tipo... Cara, a gente tem, sei lá, mano, sete meses até fechar os servidores. Até jogar online, até não poder mais jogar online. Você, antes você teve um baque já, que a Nintendo fechou as lojas. E agora é um baque maior ainda, que é o de que você não pode nem jogar o que você já tem com as outras pessoas online, né? Você vai ter que ser obrigado a jogar local ou, no caso do 3DS, multiplayer local ali. É, mano, sinceramente, vamos ser sinceros de verdade aqui, a única saída pra quem quer continuar jogando é o famoso PPP2, mano. As pessoas vão copiar, mano, não tem o que fazer. Eu quero jogar o meu Splatoon 1 online. A Nintendo não me deu uma forma? Eu vou procurar uma forma de jogar online o Splatoon 1, tá ligado? Infelizmente, é assim que vai funcionar. E se você tem um Nintendo 3DS ou um Wii U com alguns jogos, que você tem alguma coisa que queira passar pra algum outro lugar, o Wii U eu acho mais difícil. Mas Nintendo 3DS, aproveita aí o momento pra você colocar os seus Pokémon no Pokémon Bank, ou então qualquer outra informação. Faz o registro, coloque em alguma outra mídia, ou alguma coisa assim, pra você poder compartilhar com as pessoas, antes que você não consiga mais baixar essas coisas de volta, né? Você já, acho que dá pra baixar algumas coisas que você já tem, mas você não consegue comprar novas coisas. E o servidor vai ser fechado a partir daí, eu acho que nem isso mais, tá? Bom, se você gostou dessa notícia, obviamente você não gostou. Se você gostou do vídeo, você não gostou do vídeo também. Enfim, ninguém gostou de nada, a gente tá meio triste, meio chateado com essas ações da Nintendo que ela tem tomado com uma frequência bem grande, né? Mas eu espero que tudo isso mude com o último vídeo do canal, que você pode assistir clicando aqui do lado, ou, não sei, ou você desce aí e vê na coluna aí do lado, ou acessa o canal. Aproveita e se inscreve, deixa o like, deixa o sininho ativado pra você não perder os próximos vídeos do canal. Só hoje, mano, foram dois vídeos hoje. Vocês têm noção que eu soltei dois vídeos hoje? Mereço um parabéns, não mereço? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, fui.